Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para debate hoje é Operação Lava Jato, que hoje fez um, cumpriu 53 mandados de busca e apreensão em sete estados do Brasil. Fique atento, destrua os e-mails sondas, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa 348-617-21 ou Twitter Hamilton Nogue. Participe também por meio do Facebook, no perfil Hamilton Nogueira. Mande pergunta ou comentário para os nossos convidados aqui. Você participa, além de você que participa de casa, aqui no estúdio hoje conosco estão Emerson Castelo Branco. O Emerson está voltando ao programa, ele é defensor público. Também conosco, Felipe Braga, você já o conhece, está sempre conosco. Ele é professor do curso de Direito da UFC, do programa de mestrado e doutorado. O Felipe é doutor em Direito Constitucional. Conosco também, o vereador de Fortaleza, Deodato Ramalho. Ele é líder do PT na Câmara e advogado. Conosco também, aqui fazendo a sua estreia, Rayan Vasconcelos Bezerra. O Rayan é membro da Comissão de Estudos Constitucionais da UAB Ceará. Senhores, muito prazer recebê-los. Muito obrigado. Agradeço o nome da TV e a disponibilidade de estarem aqui conosco falando sobre esse processo meio que interminável e cheio de emoções que é a Operação Lava Jato, que a gente espera ver um fim justo, porque está na hora do Brasil ter um fim justo para as coisas. Bom, eu queria começar aqui com o Emerson. Emerson, você está entre os mais detratores ou mais defensores da atuação do juiz Sérgio Mouro. Muito boa noite, prazer em recebê-lo. Boa noite, Hamilton. Bem, o juiz Sérgio Mouro vem fazendo um excelente trabalho. É a minha opinião. Por quê? Porque numa situação como essa, ou você é destemido, ou você se omite. Sim. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Agora, obviamente que nada é perfeito. Alguns excessos são cometidos? São. Tem coisas das quais nós somos contra, mas no mérito o trabalho tem sido excelente. Por quê? Porque ele tem conduzido essa operação a resultados. As pessoas falam muito, por exemplo, a questão da delação premiada. Ah, mas é um absurdo. Eu sou completamente a favor da delação premiada. Porque em delitos chamados de delitos societários, onde as pessoas se protegem, se blindam através de pessoas jurídicas, é fundamental que você tenha delação premiada, porque não é como um crime de homicídio que a pessoa pratica e tem três, quatro testemunhas na rua. Sim. Tem as suas peculiaridades. Eu considero a delação premiada fundamental. Inclusive, ele vem conduzindo, na minha opinião, corretamente, porque a delação premiada é um acordo mesmo. Olha, a sua pena vai ser diminuída ou até mesmo perdoada. A pena do membro pode ser, inclusive, perdoada. E ele vem conduzindo muito bem o instituto da delação premiada. Agora, é importante que se diga o seguinte, ele não está, o Sérgio Moro, é um juiz. Sim. Ele não é Deus. Ele não pode ser visto como muitas pessoas querem fazer, como um justiceiro. Mas ele agiu como Deus em algum momento, na sua opinião? Em alguns momentos, sim. Até porque toda a repercussão e toda a mídia gera efeitos no indivíduo que, até então, são desconhecidos. É normal de quem está numa situação de extrema exposição. Você chama, por exemplo, a vaidade? A vaidade, por exemplo. Então, mas veja, não podemos, é preciso separar as coisas. Não podemos, por exemplo, denegrir o trabalho dele por causa de excesso. Excessos foram cometidos? Foram. Por exemplo, algumas dessas prisões que foram decretadas, eu acho que foi uma falsação de barra. Até mesmo para provocar a delação. Aí é errado. Aí é completamente errado. Você não pode, no Brasil, em plena ordem constitucional vigente, você não pode decretar uma prisão, como muitas vezes acontece, você tocou num ponto fundamental, porque eu já acompanhei alguns casos, de prisão que foi decretada, e aí a pessoa chega assim, olha, confessa aí que eu pego e te libero. Confessa aí que você sai. Isso é um absurdo. Total, totalmente. Ele poderia, a delação premiada é para o quê? Meu amigo, olha, se você contribuir, você vai ter perdão judicial, você vai ter diminuição de pena, você aceita, isso é uma troca. Você nos dá um benefício e nós, como Estado, lhes damos benefícios. Mas fazer o que às vezes se faz em termos de excesso, decretar uma prisão para barganhar, isso é absurdo. Filipe, concorda com o caso? Ele realmente agiu como Deus em alguns momentos, na sua opinião, ou foi uma atuação absolutamente republicana, 100% de toda a operação? Não, na verdade, erros foram cometidos. Agora, a delação premiada do Instituto, ele não é conduzido pelo juiz Sérgio Moro. Sim. Na verdade, o Ministério Público Federal, no caso, da Operação Lava Jato, ou a Polícia Federal, com o acusado e o seu defensor, que vão fazer esse acordo de delação. Mas você decretar a prisão várias vezes, sucessivas vezes, acaba provocando uma delação premiada, mesmo que você não conduza, ou não? Sim, mas a delação é uma medida voluntária. É claro que o Ministério Público e o delegado vão saber conduzir uma delação com as provas que estão ao seu dispor para fazer com que a parte, com que o acusado tenha condições ou não de delatar, de demonstrar, de acompanhar. E a sua avaliação sobre a atuação dele? A minha é extremamente positiva. Eu acho que há uma divulgação excessiva de notícias falsas contra o juiz Sérgio Moro. Sim. Eu li no jornal, salvo engano, o Estado de São Paulo, uma notícia que a decretação de prisão provisória, de alguns casos, seria uma medida medieval. Sim. Isso foi reconhecido pelo ministro Teóris Avastro, do Supremo Tribunal Federal. Eu tive acesso à decisão do juiz Sérgio Moro, que também, algumas delas não foram publicizadas, nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Quase que o inteiro Teóris, e, pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal reconhece a fundamentação, está certo? Todo o arcabouço normativo, toda a estrutura probatória excessiva e a fundamentação de todos os requisitos das prisões. Então, você é mais admirador do trabalho do que detrator do trabalho dele. Sim. É claro que ocorreu um erro que foi grave, mas também não foi só dele, que foi o caso da prisão da cunhada do ex-tesoureiro do PT. Foi um erro crasso, né? Foi um erro crasso. Agora, assim, eu também, quando olhei, assisti a reportagem... E eu é que não sai da conta, né? Não sai da conta de quem sofreu. Isso aí não vai ter direito. A pena continua. O mesmo que se reconheça o mesmo. A vida daquela senhora foi devastada com aquela prisão, né? Agora, eu mesmo confesso que, quando assisti a reportagem, eu fiquei confuso. Tem um pedido do Ministério Público Federal, falando de maneira veemente que ela sacou da instituição. E você assiste o vídeo e dá a entender, né? Ou seja, mas, pelo menos, ele revogou. Que é o que o Ryan queria comentar? Justamente. A própria prisão, ela tem que ser muito bem cuidada para não gerar uma estigmatização própria na sociedade. Uma pessoa, depois que ela é vista nas mídias... Mas é só o que há hoje é a estigmatização. E o infeliz Fla-Flu, né? Deodato, e aí? E a sua opinião sobre a atuação? Bruno, eu nem vou para o aplauso e nem para a crítica... Quanto mais. Quanto mais. E nem também para o aplauso. Me parece que essas questões que já foram colocadas, tanto pelo Emerson como o Felipe, a gente tem que ter cuidado. Primeiro, eu tenho a inteira compreensão de que a delação premiada, ou a colaboração premiada, que é mais o termo que está na lei, é absolutamente correta. Acho que o juiz Moro, ele, inclusive, se inspira numa coisa que eu sempre defendi, que acho extremamente positiva, que foi o que foi realizado na Itália com a operação Mãos Limpos, a operação de Manipulite. Sendo que, na Itália, pelo que eu acompanhei, não me parece que tenha essa carnavalização que tem aqui, e com os erros grosseiros que ofendem o Estado Democrático de Direito praticado pelo juiz. Penso, aliás, o Felipe aqui colocou uma coisa muito séria, que a gente tem que entender. A colaboração premiada, ela é muito clara, tem que ser um ato voluntário da pessoa do acusado, ou de quem vai colaborar, e mais ainda... Mas a questão não tem sido... Não, não, tem não, é isso que está dizendo. Deve ser, a gente sabe, mas tem sido ao longo desse processo? Tem não, não tem sido, vou dizer por quê. Inclusive, quem tem que conduzir a delação premiada, o acordo da delação premiada, tem que ser o Ministério Público ou o delegado. Jamais o juiz. O juiz tem que ser isento, ele não pode se miscuir na produção de prova. Quem tem que conduzir a prova é a acusação e a defesa fazer a conta-prova. Mas, e nós tivemos vários casos, inclusive teve aquela situação, por exemplo, que um dos acusados, doente, que foi pelo menos a notícia, a imprensa noticiou isso. Óbvio que nós temos que ter os descontos, porque, infelizmente, a imprensa não tem sido uma boa fonte de informação para que a gente possa entender esse processo da descontaminação ideológica, política, não é? Por isso que eu quero falar aqui, mais como advogado do que como militante do PT, do que como parlamentar do PT. Mas eu sou do tempo, meu querido, aliás, saudar aqui esses jovens professores, eu sou do tempo, Armando, que nós aqui lutamos duramente contra arbitrariedades policiais. E nós estamos voltando, de um certo modo, num certo processo de paraguaização, né? Do que aconteceu no Paraguai, do que aconteceu em Honduras, em relação a isso. Porque alguém ser preso para ser forçado a delação premiada. E o próprio juiz insinuar essa delação premiada, isto é absolutamente contra o Estado de uma parte de direito. Vamos ouvir o Emerson, quer complementar, Emerson? Bem, eu quero apenas dizer o seguinte, eu concordo com o Deodato, quando ele fala que realmente existiram exageros, principalmente porque muitas vezes o juiz, o Sérgio Moro, muitas vezes ele saiu um pouco da posição... Não é, Emerson, me permite uma coisa que eu julgo fundamental o que eu queria dizer. Por exemplo, logo no início das investigações, que coisa mais absurda e passou batido. Porque quando a opinião pública está engajada num determinado rumo, todo mundo tem medo de contrariar a opinião pública. Sim. Né? Porque está feita. Ela serve uma forte pressão, né? É a opinião pública, não, é a opinião formada pelos grandes veículos de comunicação. Por exemplo, que coisa gravíssima naquele episódio, por exemplo, em que o juiz Sérgio Moro determinou que um réu, alguém que tivesse, ou de chimunha que estivesse falando com ele, estivesse sendo interrogado, ele proibiu que a pessoa dissesse o nome de algum político que tivesse mandado. Que absurdo! Como é que eu vou interrogar alguém e eu vou interferir? Vamos só terminar aqui a fala do âmbito, que eu tenho uma pergunta para o Ryan. Para poder sair da competência dele, entendeu? Entendi. A seguinte colocação, realmente ele extrapola um pouco. Agora, veja bem, a mídia, também tem um detalhe, a mídia centralizou muito na pessoa dele. Dele, sim. É como, por exemplo, você vê o julgamento do Mensalão. A mídia centralizou tudo no Joaquim Barbosa como se o Supremo Tribunal fosse... É a nossa busca por heróis, né? É, a busca por heróis. Tanto que você vê o Joaquim Barbosa com a capa de Batman. Quem se lembra do DeSantis? E rapidamente já se fala em candidatura à presidência, né? Exato. Qualquer destaque é candidato à presidência. Antes do Joaquim Barbosa... Nós precisamos de um salvador da pátria. Antes do Joaquim Barbosa, foi o DeSantis, aquele juiz de São Paulo. Verdade. Inclusive, o que nós tivemos aí, que depois era bom a gente comentar, a questão da Operação Sete Agraha. Mas deixa o julgado... Mas só uma... A complementação é a seguinte que eu queria fazer. O juiz, o Sérgio Moro, ele é o responsável pela homologação da delação. Então, só vai ter delação se ele verificar os requisitos... No caso, é, mas no caso nem é, porque a homologação está sendo no Supremo. No Supremo, pois é. Mas ele é que verifica preliminarmente se tem algum tipo de legalidade, regularidade e leva para o STF. Agora, uma coisa que é fundamental é... Não podemos confundir voluntariedade com espontaneidade. A própria doutrina admite sem pressão, sem coação, sem intimidação. Não pode ter vício. A negociação. Sim. Então, é possível... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Alexandre Frota pergunta aqui pelo Twitter. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o Ryan. Eu queria saber se tudo que foi delatado foi provado ou a delação já é uma prova por si só. Antes de iniciar, eu gostaria de saudar os participantes do programa, o doutor Deodato Ramalho, o doutor Felipe Braga, o doutor Emerson, o Hamilton Nogueira. Prazer. Gostaria de dizer, primeiramente, que a delação premiada, ela não pode ser uma prova sozinha a fim de corroborar na condenação de um réu, de um investigado. Ela deve ser sempre aliada junto com outras provas para que o juiz possa terminar. Então, ela não é definitiva. Ela não pode ser definitiva. Eu acredito que é isso que é o questionamento do Alexandre. Aliás, e só será reconhecida se ela apresentar o resultado. Sim. Se ela não apresentar o resultado, ela morre. O que garante que uma delação premiada não é exclusivamente para prejudicar A ou B, já que a gente vive um período muito pobre de bolsinhos e bandidos, como se o Brasil se resumisse a duas agremiações políticas apenas? A própria lei... O que garante isso? A própria lei da organização criminosa, a lei 12.850, de 2013, ela exige como requisito para validade que tenham dois requisitos. A efetividade das alegações, nesse caso tem que haver uma comprovação por parte do que participa da delação. E a voluntariedade, que é diferente da espontaneidade. Sim, mas se a gente... Bom, aventa-se a possibilidade, há uma acusação, digamos assim, de que há vazamento seletivo. E a gente sabe que o saiu numa manchete é uma condenação por parte pública que é imediata. Então, o que garante, repito a pergunta, de que algo não é delatado para prejudicar A ou B? Ah, sobre isso, é importante, de fato, a gente lembrar, até recuar um pouco no tempo e nós verificarmos o que aconteceu, por exemplo, com a situação da Operação Satiagraha, que resultou na prisão do Daniel Dantas, mega empresário Daniel Dantas, envolvido naquele processo da privatização aqui no Brasil, que ganhou fortunas. E ele foi preso, aliás, foi solto duas horas da madrugada por um habeas corpus eliminado o ministro Dilma Mendes, não se esqueça disso. E esse processo todinho, com o trabalho do delegado Protógeno Queiroz... Foi deputado, né? Foi deputado, hoje não é mais deputado. Não, não tem mandato hoje. É o Protógeno Queiroz, que fez um excelente trabalho, mas, aí onde vem o problema, é que carreou ao processo provas obtidas ilegalmente. E aí anulou-se tudo. Anulou tudo. O STJ anulou, a Satiagraha foi anulada o processo. Tem, tem, acredita em... E o Desanque, só um minutinho, e o juiz, que era o herói da ocasião, era o juiz Desanque, fazendo, sendo que o juiz Desanque não era midiático como é o juiz Sérgio Moro. Grande problema que nós temos discutido no Poder Judiciário, além de nós recuperarmos a nossa fé, a nossa crença no acerto do nosso Poder Judiciário, que ainda não dá no Brasil para a gente pensar nisso. No Brasil, o judiciário, os setores do judiciário ainda julgam de acordo com o nome que figura na capa do processo. Isto é absolutamente verdadeiro. Ou a gente acaba com isso, ou nós vamos... Ou com um advogado que figura como defensor do... E a gente não precisa nem chegar ao caso da lenda de eliminar, não, porque é baixo nível demais, né? Na verdade, eu não acho que o juiz Sérgio Moro seja tão midiático, é a mídia que está caindo em cima, por ser uma operação... Eu também não vejo buscar muito a mídia, eu vejo o que faz a mídia buscar. Calma, eu só falo no seguinte sentido, aí vem a questão da seletividade. A mídia está buscando... Não há dúvida que aquilo que é divulgado passa pelo crivo dele. Então, há uma seletividade na divulgação dos depoimentos que foram tomados sob sigilo. Sob segredo de justiça. Todos concordam com isso? Sob segredo de justiça. Diz que é um exemplo de seletividade na publicização? Diz que é um exemplo claro que... Mas só um minuto, todos concordam com isso, de que há essa seletividade no vazamento ou publicização de informações, todos aqui? Olha, eu não tenho como dar uma informação dessas. Não se sente seguro para dizer que tem? Não tem um porquê, a divulgação não é impensa. Pela mídia é claro, né? Pela mídia é claríssimo. Pela mídia é essa informação que há vazamentos seletivos. Mas não há uma nota da vara da Justiça Federal ou Tribunal Regional Federal que ele só está divulgando o resultado da delação à OAB. Isso não há. Pelo contrário, isso nem é permitido. Mas você sabe que ele fez um artigo, tem um artigo dele, que eu estou falando, pessoal, vamos esquecer o caso Lava Jato. Vamos esquecer o caso Lava Jato. Vamos falar assim, do ponto de vista do que é que se espera do poder judiciário. O cidadão, qualquer cidadão que possa ser acusado da prática de algum crime. O juiz, ele deu uma declaração pública dizendo que é importante a mídia estar do lado dele para, não foi com esses termos, né? Para poder incluir, ele tem um artigo sobre isso. Senhoras e senhores, eu peço licença, temos que fazer um breve intervalo. Você pode e deve participar. O assunto é sim do seu interesse. 3, 4, 8, 6, 17, 21, Twitter é Milton Nogue, Facebook é Milton Nogueira. A gente volta já. Olá, estamos de volta no segundo bloco do programa Verdade, hoje falando sobre aspectos novos e antigos da Operação Lava Jato, que hoje cumpriu 53 mandatos de busca e apreensão em 7 estados do Brasil. Você participa, 3, 4, 8, 6, 17, 21, Twitter é Milton Nogue, Facebook é Milton Nogueira. Já pode participar ao vivo nessa terça, lembrando que sexta e domingo, você confere as nossas represas a partir das 23 horas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Emerson Castelo Branco, o Emerson é defensor público. Conosco também Felipe Braga, que é professor do curso de Direito da UFC, do mestrado e do doutorado. O Felipe é doutor em Direito Constitucional. Conosco o vereador de Fortaleza, Deodato Ramalho, que é líder do PT no Parlamento Municipal e advogado. Também conosco, Ryan Vasconcelos, que é membro da Comissão de Estudos Constitucionais do AB Ceará. Senhores, há uma denúncia aí, cabeluda, gravíssima, da delação premiada da UTCU. Roberto Pessoa, é esse o nome? É o Roberto, isso. Ricardo Pessoa. E que haveria propina para membros do Tribunal de Contas da União, o TCU, que está envolvido aí já no alto poder, julgamento de contas de presidência e, enfim. Quem julga quem? Como é que fica nessa história? Quem é que tem isenção para julgar e como é que corre o... Quem fiscaliza o fiscal. Quem fiscaliza o fiscal. Filipe, por favor. Na verdade, quem vai julgar, se houver nessas delações, algum tipo de denúncia contra o ministro do Tribunal de Contas, é o Supremo Tribunal Federal, que vai fazer esse julgamento, no caso, o inquérito e tudo mais. Agora, eu li o processo, o pedido de habeas corpus do Ricardo Pessoa, no Supremo Tribunal Federal, e as acusações contra ele são gravíssimas. Inclusive, no processo, durante a tramitação do processo da Lava Jato, ele apresentou provas, segundo consta na decisão do juiz Moro, notas fiscais falsas. Ou seja, o esquema criminoso era gigantesco. Agora, sabe-se que o que sustenta a democracia não é a liderança A ou B. São instituições fortes que se fiscalizam, etc. Agora, aí você tem o TCU sob suspensão. Você tem grandes líderes dos maiores partidos sob suspensão. Você tem as grandes empresas nacionais com atuação internacional. O que pode se comprovar da culpa, Rainha? O que acontece? O que pode acontecer de mais perigoso com a nossa democracia? Eu costumo dizer que, para que o nosso país possa realmente ter todo o potencial que ele tem, ele desenvolver esse potencial, faltam duas ações deveres, diria assim. A educação, que é a base fundamental, e a fiscalização. Se a fiscalização do nosso país tivesse todo o poder que ela deve ter, nós teríamos grande parte dos problemas resolvidos. Acabe a quem a fazer a fiscalização do nosso país? O Tribunal de Contas, ele exerce a função típica do Legislativo de fiscalizar, auxiliando o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas, ele é formado por nove ministros, dentre os quais três são escolhidos pelo Presidente da República, e seis são escolhidos pelo próprio Congresso Nacional. Então, nesse caso, um caso que tem problemas no órgão que fiscaliza o nosso país, então é um problema sério na nossa democracia, porque a corrupção, já dizia Ulisses Guimarães, no célebre discurso da promulgação da Constituição, a corrupção é o cupim da República. Nós temos instituições democráticas com o fim principal de fiscalizar, e dentro dessas instituições nós temos a corrupção institucionalizada, fica difícil realmente. Sem querer dizer que há golpismo, mas é um termo que está muito em voga. Parece que a gente vinha num caminho democrático e agora fica com medo de dizer, será que essa democracia está sólida mesmo? Eu repito a pergunta para o Emerson, grandes instituições sob suspeição, e aí, a nossa democracia está ameaçada? Hamilton, nós ainda estamos longe de construir, na realidade, o nosso ideal democrático. Eu costumo dizer, uma coisa é você ter o ideal normativo. O ideal normativo é uma coisa, a realidade é outra. Então, existe um distanciamento muito grande. O Brasil, se nós formos analisar, a nossa origem democrática, ela é muito nova. Nós temos uma pequena democracia comparativamente com outros países. E, no fundo, nós estamos, eu acredito, eu sou otimista, nós estamos melhorando. Nós, eu nunca, pelo menos há um tempo atrás, você nunca tinha o que tem hoje. Então, de discussão, de debate. Agora, tem um ponto aqui que é muito sério. O critério para ir para a pessoa ser escolhida como ministro do Tribunal de Contas da União é um critério político. De todos os tribunais, né? De estados também. Obviamente, quando você tem critério político, isso gera, muitas vezes, uma promiscuidade. Uma troca de favores, né? Eu nunca esqueço uma troca de favores. Eu nunca esqueço. Marcou. Eu assisti, por exemplo, a ida de um ministro para o Superior Tribunal Militar. Sim. E, na época, o senador Pedro Simão fez a sabatina. A pessoa que estava indo era do Banco Central, era na época do governo Fernando Henrique. A pessoa que estava indo era do Banco Central, não sabia nada de direito militar. Ele fez dez perguntas e a pessoa não sabia responder. Então, isso passa pelo quê? Isso passa por um debate, por uma discussão desse critério político para que uma pessoa... O grande problema dessa mudança aí da Constituição dos Tribunais é que ela é uma PEC, alterar a Constituição, salvo engano. Ou seja, duas votações na Câmara, duas votações no Senado, você pode votar em 15 anos. É, mas o problema também nessa linha de pensamento é porque, de fato, nos regimes democráticos, você tem que ter um critério de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Porque também é falso a ideia de que, por exemplo, nós, na área dos juízes que ingressam na magistratura pelo concurso público, como se fosse um mar de rosa e não é. Nós temos um problema sério. Então, e também nós, devido a essas defeituações do processo democrático brasileiro, que, aliás, ele é muito incipiente mesmo, nós não podemos esquecer. A história do Brasil, ela é marcada por golpes. Ela é marcada por golpes. E alguns golpes até sutis, né? Porque não é simplesmente uma quartelada. Bom, eu peço licença a vocês. Nós temos a primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor. Pedro Juscelino, aqui do bairro Presidente Kennedy. Pedro Juscelino. Meio prazer falar com você, Pedro. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos... Eu queria só, assim, dizer alguma coisa. Com relação ao que eu acabei de ouvir, é porque o PT e os petistas, né? Sim. Eles são, assim, muito ricos em argumentos. Agora, inventaram essa seletividade da divulgação das notícias. Eu acho isso um absurdo. Porque isso, né? Põe contra o PT. Porque o PT, ele está, assim, como segue em tiroteio. Ele odeia a divulgação e a imprensa livre. O que ele quer é exatamente amordaçar. Então, fica com essa coisa toda. Não há mais crédito nesse tipo de argumentação. Tá bom, Pedro. A imprensa, ela caminha para ser plena, isenta de toda... É o tambor da humanidade, né? É isso que a gente tem que verificar. Muito obrigado. Pedro, eu que agradeço a sua participação. Ligue sempre que puder e quiser. Olha, eu posso responder simplesmente com... Bastão um item. Bastão uma para saber se é fantasia, se é alguma sofisma da nossa parte. O Ricardo Pessoa, ele, na delação premiada dele... Como eu não? O Ricardo Pessoa, que é o delator. Por não. Esse último aí, da UTC, o dono da UTC. Ele contribuiu para a campanha do PSDB, do Aécio Neves, com 8 milhões e qualquer coisa. E contribuiu para a campanha do PT, com 6 milhões e qualquer coisa. E o que é que a imprensa divulga? Divulga o seguinte. Primeiro, não divulga nada da doação feita, das empresas feitas à campanha do Aécio. Nessa lista dos investigados, eu tenho o PT, PTB, 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 PMDB, Marinha Silva, Marinha Silva. Não, aí a contribuição para os outros partidos, aí é doação legal de campanha. Mas isso não é natural pelo fato de ser mais vitrine? Não é pelo Fernando Henrique Cardoso, tudo era, o PSDB era vitrine e o PT era pedra. Mas não pode, mas nós estamos tratando agora de uma situação séria que as pessoas de má fé também não discutem. Uma coisa séria que nós estamos, infelizmente, já o Congresso aí comandado pelo Eduardo Cunha, não é só ele, evidentemente, é uma maioria amplamente conservadora, que, por exemplo, não só estão mantendo, estão constitucionalizando o financiamento empresarial de campanha. Enquanto tiver financiamento empresarial de campanha, nós vamos ter corrupção braba aí, vamos ter problemas. Nós temos uma pergunta, é isso, Musa, de alguém que telefonou? Lécio Prata, Lécio Prata, Lécio Prata. Ele pergunta, como é possível depoimentos em segredo de justiça vazarem? Parte de quem? Pelo menos, quem é que é capaz de, quem é que tem acesso a isso? Além do juiz. É o juiz que é o presidente do processo. Mais alguma pergunta, Musa? E como é que se dá prisão a partir apenas de suspeita? Essa é a pergunta do Lécio Prata, não é isso o nome? Lécio Prata. Quem pode responder, Musa? Hamilton, em relação à questão do sigilo, o juiz, ele pode, se ele quiser, estabelecer o sigilo. Nesse caso aí, realmente, não se estabeleceu o sigilo das investigações. Na verdade, até se estabeleceu do que, digamos, se quis estabelecer em matéria de sigilo. Mas também se divulgou o que se quis divulgar. Então, realmente, é o juiz que determina. Então, você pode concluir que se vazou algo, partiu primeiro do juiz? Com certeza. Com certeza, porque é o seguinte, se o juiz não quiser publicizar, nada, ele não publiciza nada. Qual é a minha opinião em relação a essa questão do sigilo na investigação? É preciso ter muito cuidado. Eu concordo com a opinião do Ryan, nós temos que ter muito cuidado com o estado de inocência. Não tem nada pior do que uma pessoa que ela tem seu nome exposto, se exposto, sua vida devassada, e depois se comprova que essa pessoa era completamente inocente. Então, nós temos que ter equilíbrio para preservar as pessoas. Agora, em relação à pergunta das prisões com base em suspeita, eu quero só esclarecer a pessoa que fez a pergunta. Laércio. No Brasil, no Brasil, o preceito constitucional é o estado de inocência, é a presunção de inocência. Mas, na realidade, é o contrário. No Brasil, o que você tem é o quê? São prisões decretadas com base em mera suspeita. E eu, na Defensoria Pública, eu vejo constantemente isso. Prisões que são decretadas sem fundamento algum. Então, é algo bastante comum. A gente pode, pergunto aqui para o Felipe e para o Ryan, a gente pode concluir que essas ações hoje, deflagradas pela Polícia Federal, estão nessa linha, uma vez que, pelo que eu li, não houve mandato, não havia o mandato para apreensão, por exemplo, na casa do senador Collor? Eu acredito que, como o senador, o Fernando Collor, atualmente é senador, ele tem o foro prerrogativo de função, né? O foro prerrogativo de função. Então, nesse caso, qualquer ordem na autoridade judicial que determina é o Supremo Tribunal Federal. Pelo que eu cheguei a ler nos comentários, foi expedido o mandato de busca e apreensão... Então, foi tudo dentro da legalidade. ...pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo que qualquer mandato de busca e apreensão tem que ser feito, tem que ser feito especificado e pormenorizado os objetos, os motivos pelo qual a gente está sendo... Eu pergunto isso porque a gente se preocupa muito com algum tipo de prova ilegal que ele volte a perder todo o processo e a gente precisa ter um fim, precisa ter punição nesse país. Na verdade, Milton, com essa operação satiagrava que o Del Dato falou, essa operação conduzida pelo Ministério Federal, Polícia Federal, Suílio Gero Mouro, ela tem sido feita com muito cuidado, certo? A fundamentação das decisões... Você disse que em comparação com a satiagrava, ela tem sido um pouco mais evoluída. Sim, para evitar que se utilize prova ilegalista, as escutas, telefone... Que bom que a satiagrava serviu como case, não é? Pelo que eu tenho lido, isso tem sido feito com todo. É muito dinâmico, né? É muito dinâmico, mas já tem... Claro que pode ser defalado na prova ilegalista. Um delegado da Polícia Federal agora, diante de... Por isso que, aliás, estão fazendo um carnaval, Danado, com a ida do Ministro da Justiça para a CPI da Petrobras no Senado Federal, e a convocação do ministro, sabe por que é? É por conta da acusação contra a Polícia Federal de escuta clandestina realizada lá nas dependências da prisão lá em Curitiba. Então, e um delegado foi escalado para ir a Curitiba e elaborou um relatório, de fato, confirmando essas ilegalidades praticadas. Isso é um perigo, isso é um perigo para anular. E uma outra coisa que muita gente não percebe, a Polícia Federal é um órgão do executivo. Isso a gente tem que louvar, como esse país avançou nesse sentido. A Polícia Federal... Na década de 80 não existiria mais nenhuma operação. Não existia nenhuma operação. Olha, o promotor, nosso amigo promotor de justiça, Walter Filipe, esteve aqui várias vezes conosco, para que eu mande um abraço. Ele disse no Twitter que se o STF anular o processo, delações já homologadas na corte, conduzido legalmente pelo juiz Moro, para a Operação Lava Jato, podem fechar o país. Como esse risco? Olha, eu respondi ao meu querido Walter, no Twitter, quando ele colocou isso, achasse uma loucura. Como é que um promotor de justiça entende que o julgamento que vai ser realizado a posterior, porque está sendo as investigações, quer dizer que o tribunal tem que necessariamente validar tudo que o Ministério Público acha que é o que aconteceu? Estão a opção, não o direito, não o justiça. Eu queria ouvir a opinião do Felipe, por favor. Na verdade, se houver ilegalidade, se houver provilícia, realmente ela tem que ser reconhecida. Agora, pelo que eu tenho visto nas peças que eu li, que foram dois casos, realmente foi muito bem conduzido. É claro que pode existir uma interceptação nula, etc. Agora, eu queria só voltar à questão do Tribunal de Contas. Eu, como é, também tenho uma visão muito otimista com relação ao Brasil, O fato de se constatar que tem um ministro do Tribunal de Contas sendo acusado e está sendo divulgado, isso é extremamente positivo, porque há 20 anos atrás isso não acontecia. Isso representa o fortalecimento da democracia. Eu tenho o costume de sempre comparar com a década de 80. O aparelhamento da Polícia Federal e do Ministério Público... Até 2002, a década de Anaí, no começo dos anos 2000. Na verdade, eu não gosto, assim, também se coloca que a partir de 2002, o governo Lula, antes do governo Lula, foi um divisor de águas. Realmente houve uma concentração, mas nós podemos também citar que antes de 2002, houveram sim operações da Polícia Federal que surtiram efeito. Lembra o caso da Incol, o caso da Incol, nós podemos citar. Incol é um que não envolveu a... Era um poder econômico mediano em relação a isso. Catiola, 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 é um exemplo mais forte, um exemplo mais forte. Que o Supremo Tribunal Federal, por um habeas corpus, ele foi liberado e fugiu para a Itália. E o que aconteceu? Dois bilhões daquela operação que foram bandidos, que utilizou informações privilegiadas. E o que aconteceu com os gestores, com o presidente da República, com quem, os dirigentes do Banco Central que participaram daquela fraude, o Catiola participou sozinho. Quero ouvir a opinião do Emerson. Nos anos 2000, houve um aparelhamento indiscutivo de Polícia Federal e Ministério Público. Isso. Isso eu valorizo. O que eu acho é o seguinte, não é só a Polícia Federal, o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, as instituições no Brasil, elas estão se fortalecendo. Sim. Elas estão se fortalecendo. E isso vem gerando o quê? Resultados. Eu tenho um ditado que eu digo o seguinte, quem é de vidro, que se quebre. Nós temos que adotar isso em relação a tudo. Então, em toda instituição, quem é de vidro, que se quebre. Em relação... Agora, é preciso respeitar o princípio indúbio pró-réu. Não podemos aceitar nem uma pessoa pobre, humilde, nem uma pessoa rica, milionária, condenações com base em provas precárias. Alguém vê indício de tortura psicológica? Existe isso nesse caso? Na verdade, você tem que estar presente na delação. O delator vai estar com o seu advogado. É muito difícil a gente presumir que uma pessoa... É uma coisa. Uma coisa é o seguinte, uma coisa é o delator, o colaborador premiado aí, estar se apresentando como advogado, ele estando solto. Outra coisa, evidentemente, é o cara estar sendo preso e, em algumas situações, aí eu repito mais uma vez, eu sou absolutamente favorável ao Instituto da Delação Promiada. É importante para combater o crime organizado, é importante para combater a alta bandidagem da corrupção que está aí entranhada em todas as instituições públicas e privadas desse país, desde que esse país existe. Isso aí é absolutamente... Eu concordo absolutamente com isso. Agora, não dá para a gente imaginar que é uma delação como esse Alberto Wissef, que inclusive já quebrou uma delação do proprietário anterior. Ele estava envolvido em vários escândalos da República, esse Alberto Wissef já vem. Só que não tinha acontecido nada com ele. O escândalo do Banestade no Paraná... E ele está preso até hoje, né? Está preso até hoje. E ele já quebrou uma delação anterior. Agora, só para voltar a um ponto fundamental... Bom, eu peço licença a vocês, eu volto com o Raio e com o Felipe, mas eu preciso chamar agora o intervalo. 3, 4, 8, 6, 17, 21. Twitter é Milton Nogue, o Facebook é Milton Nogueira. Participe e a gente volta já. Olá, estamos de volta. Terceiro e último bloco do programa Verdade Hoje, falando sobre a operação Lava Jato, que hoje cumpriu 53 mandados de busca e apreensão em sete estados do Brasil. Você participa, 3, 4, 8, 6, 17, 21. Ou o Twitter é Hamilton Nogueira. Pode participar também por meio do Facebook. O perfil é Hamilton Nogueira. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio, hoje estão Emerson Castelo Branco, ele é defensor público. Conosco, Felipe Braga, que é professor do curso de Direito da UFC, do programa de mestrado e doutorado. Deodato Ramalho, que é vereador de Fortaleza, líder do PT no Parlamento Municipal e advogado. E Ryan Vasconcelos, membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB. Eu queria só fazer aqui uma chamadinha. Nosso amigo Irã Ribeiro, que tantas vezes participou aqui conosco do programa, ele avisa que no dia 22 de julho, agora quarta-feira, aliás, na próxima quarta-feira, às 19h, na auditória do CDL, a Câmara dos Diretores dos Dirigentes Logistas, na rua 25 de março, de 882, você terá a oportunidade de participar de uma palestra, todos juntos pela construção de uma fortaleza saudável. A palestra é com o arquiteto e urbanista Paulo Angelim, é gratuita, portanto, às 19h, do dia 22, à próxima quarta-feira. O programa é ao vivo nessa terça-feira, e você tem a oportunidade de assistir às represas, às sextas e aos domingos, às 23h. Senhores, uma questão, o Brasil, quem tiver cometido crime, obviamente tem que pagar, obrigatoriamente, para a gente poder virar a página da nossa eterna insatisfação com a injustiça, com a corrupção. No entanto, o Brasil não pode pagar pelos erros dos outros. E eu faço essa pergunta porque as maiores empresas nacionais estão envolvidas nesse escândalo. como fazer, se é que é possível, para culpar, punir os envolvidos, preservando as empresas que são responsáveis pela economia, que já não anda essas coisas todas. É possível Emerson, Felipe, Deodato, Ryan, e como fazer isso? E eu quero também saber de vocês se há essa preocupação, se vocês sentem que há essa preocupação durante o processo. Eu acho que é não só possível, como é extremamente necessário. Eu acho que estão confundindo muitas coisas. Nós temos que pegar esses empresários, que eventualmente tiveram a culpa provada, que sejam punidos e que sejam encarcerados, se for o caso de cadeia, etc. Agora, nós não podemos confundir a vida, a existência da empresa. Infelizmente, já tem uma consequência grave aí, de algumas situações, que já há milhares de empregos que já foram perdidos por conta, de talvez desse exagero, que já foi dito pelo professor Emerson, e eu também concordo, em relação a essa inversão do princípio constitucional da presunção de inocência. De fato, há muito tempo. Não é de agora, eu sempre digo que no Brasil, nós hoje somos ao contrário. Principalmente se for homem público. Ele é presumivelmente culpado até que prove que é inocente, numa inversão do preceito constitucional. Por exemplo, na indústria naval agora... Sim, mas vamos ao ponto, Haddad, só tem esse bolo. Bom, a indústria naval perdeu já muitos empregos em razão disso tudo. Eu acho que tem que, de fato, separar isso. E há essa preocupação no processo? Alguém percebe isso? Até porque essas empresas são as maiores empresas, inclui a empresa com atuação internacional, que traz divisas para o país. Eu acho que é importante que isso. Há essa preocupação, a UTC foi proibida de contratar com a Petrobras. O Supremo Tribunal Federal também determinou isso. Mas são oportunidades também de surgirem novas empresas no Brasil. Sim. Está bom? A gente também não pode ficar concentrado. Toda a construção civil e infraestrutura do país... Até porque quebra-se a cartelização, que não deixa a volta surgir. Emerson, concorda com isso? É, mas isso tem um tempo, né? Porque se trata de uma vez, vamos quebrar o país. Amilton, eu concordo, e isso entra no que eu sempre vislumbrei. A realidade do sistema penal brasileiro, ela é extremamente seletiva. Sim. Ou seja, se você olhar o sistema penal, o sistema penal... Já é uma filosofia própria, né? Já é uma filosofia. Você não encontra o desafio. Eu desafio aqui todos os seus telespectadores a me mostrar quem está preso em algum presídio. São 11 mil presos. Me mostre quem está preso por crime contra a ordem financeira. Me mostre quem está preso por crime contra a ordem econômica. É verdade. Me mostre quem está preso... É uma cruel verdade. Eu vou fazer um desafio. Tem pessoas que já cometeram fraudes fiscais, empresários, na ordem de mais de 50 milhões. Sim. E resolveram o seu problema com o parcelamento do débito tributário. Sim. Enquanto se a pessoa pegar um leite de rosas num supermercado, ela é presa, autuado em flagrante. E se a pessoa sonega 50 milhões numa empresa, comete um roubo fiscal, essa pessoa, sabe quando é que ela vai ser presa? Nunca. Nunca. Ou seja, você não encontra. Eu faço um desafio para os telespectadores. É um desafio. É só dividir parte desses 50 milhões como advogado. Bota no Google, bota no site de pesquisa. Em última instância, eu preciso eliminar. Em última instância. Agora, eu me pergunto. E aqui eu faço uma crítica construtiva aos programas de televisão policiais que são sensacionalistas, porque eles só mostram crimes que geram impacto visual. Sim. Aquele crime de roubo, de furto, da favela, mas não mostram a outra realidade. É outra questão com forte poder de estigmatização que a gente já citou aqui. Bom, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor. Núbia. Professora Núbia. Professora Núbia, imenso prazer falar com a senhora, professora. A senhora tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados. Eu tenho uma dúvida que esses senhores poderiam até me dar uma luz. Então, como todo brasileiro assiste aos noticiários e ouve o que o Sulano de Itál deu para a campanha política do Sulano, 3 milhões, deu para a campanha política da outra, 3 milhões. E por que só examina, o juiz só pergunta ao povo do PT, você deu a quem o dinheiro? Ah, eu dei o Sulano de Itál, que deu ao deputado Sulano, que deu para o presidente não sei de onde. E por que não pergunta a quem recebeu todos os partidos? Por que não tem essa igualdade? Então, PSDB, PPS, pede judicial, então vai receber tanto a quem você deu como foi, porque fala que deu partido tal, partido tal, partido tal, mas só ele é muito vivamente. Professora Núbia, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Foi imenso prazer falar com a senhora ali, que sempre que puder e quiser. Senhores, estão com a palavra. Vamos passar aqui para o Ryan, que falou menos nesse bloco. Ryan, por favor. Você concorda com a professora Núbia? Essa questão do financiamento privado, ela realmente me parece ser uma das grandes causas da corrupção no nosso país. Inclusive, a OAB faz parte de um projeto de lei de iniciativa popular querendo acabar com o financiamento privado de campanha, que seria um financiamento misto de campanha. Então, nesse caso, quando nós temos um financiamento de campanhas, isso gera indubitavelmente um abuso do poder econômico, porque as eleições devem ser disputadas de uma forma paritária, deveriam, em tese, ser disputadas de uma forma paritária entre os concorrentes. E não haver essa distribuição de propina para um, para um partido. Quem quer mais comentar a ligação da professora Núria? Eu acho que, rapidinho, acho que é isso mesmo, acho que é a questão da seletividade. É ruim quando tem a seletividade, porque acaba realmente transformando o jogo em uma mera disputa política. Por exemplo, tem escândalo maior, dentro dessa linha do que o Anderson falou, em relação à operação Zelotes. São 500, é uma fortuna incalculável, já detectada, verificada, confirmada nas contas dos grandes tubarões nacionais, inclusive da mídia nacional. E isso é esquecido. Eu sugiro, inclusive, que alguém pesquise aqui, bota num site de busca aí, bota assim, Sudene, para ver o que aconteceu aqui no período, no Nordeste brasileiro, alguns vestais aqui do Ceará, que usufruíram de recursos públicos, que não pagaram as contas, que ainda foram indenizados depois. Alguém quer comentar ainda, professora Núria? Essa questão de financiamento político-partidário é gravíssima, e se isso não for alterado, essa situação política vai se perpetuar. Tudo indica que não vai ser alterado. Está aumentando, está constitucionalizando. Até porque o problema não está só na doação para o partido. Tem um problema mais grave ainda, que é a distribuição dos recursos que são recebidos entre os candidatos do partido político. A forma como é distribuído, é isso? Isso. O partido político tem que estar à frente do Estado, deve ser muito mais transparente do Estado. Porém, na prática, a gente se visualiza que os comandantes, os pistolões de alguns partidos políticos, é que vão destinar o recurso para A, ou para B, ou para C. Se um partido político recebe um milhão e tem dez candidatos, a lógica seria que um milhão seria dividido por dez. Na prática, isso não ocorre. As eleições hoje estão totalmente personalizadas, então isso fere todo o princípio democrático do nosso Estado de Direito, que as eleições devem ser principalmente o fortalecimento dos partidos. As ideologias partidárias estão ficando cada vez mais fracas em prol da personalificação do candidato, candidato, candidato A, candidato B ou C? Hamilton, não tem outro caminho. É preciso acabar com o financiamento privado. Você defende o fim, então, dentro de qualquer regra, não permitir mais. Eu sou completamente contra o financiamento privado, porque é algo evidente, é algo... Sabe aquilo que você é de clareza solar? Se você tem uma empresa e você pega, tira da tua empresa, três milhões, cinco milhões... Mas se limitasse a um valor baixo? Só se fosse algo realmente simbólico. E se fosse o cidadão, não é o próprio cidadão? Se o pessoal que trata dessa questão, tiver sinceridade, por exemplo, empresários mesmo que são contra, querem manter o financiamento empresarial de campanha, olha que estranho, né? Sim. O empresário quer continuar com o direito de contribuir nas campanhas. Se fosse sincero, sabe como é que faria e resolveria o problema? Tudo bem, quer ter o financiamento empresarial de campanha, ok, vamos fazer. Se você destina a doação para um fundo comum administrado pela justiça electoral... E de lá distribui-se de acordo com alguma... Administrado pela justiça electoral... E cria-se uma regra... Parintária. Esse é o que deu data excelente. Eu falo isso há muito tempo. Olha, o Adalberto Júnior, ele pergunta aqui o seguinte... Aliás, o Adalberto, ele pergunta o seguinte... A operação trata de corrupção na Petrobras, esquecendo a forma, debatamos o mérito. A operação caminha para comprovar, para provar corrupção no governo. É isso? Caminha para isso? Eu acho que sim. Agora, depende do que aquele queira entender como governo. O governo não é a presidente da república. Esse é o ponto. É o ponto, por isso que a gente fala a questão... O impeachment, o Instituto Constitucional do impeachment, é absolutamente democrático. Não tem dificuldade em compreender a questão do impeachment. Só o fato de ser um Instituto Constitucional já está previsto, né? Agora, o impeachment, ele tem que ter uma fundamentação. Você tem que ter algo que ligue diretamente àquela pessoa que vai sofrer o impeachment. Seja a presidente da república, seja o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, não pode transformar, que não é novo na sociedade brasileira. É preciso a população se lembrar o que fizeram com Getúlio Vargas, o que tentaram fazer com Juscelino Kubitschek, o que fizeram com João Goulart. Todos os governos de cunho popular sofrem o assédio da direita, do conservadorismo, né? Seguindo toda uma trajetória nacional de golpes e de quarteladas. Não, Hamilton, veja bem. Eu não vou nem pelo lado da disputa política, como o Deodato falou, não. Sim. Na minha opinião é o seguinte, o que é que acontece? O governo do PT, o governo da presidenta Dilma, não é acima do bem e do mal. Haverá corrupção, vai ter que cortar na carne. Veja bem, qual é o partido que não tem corrupção? Agora, é fundamental que os seus membros, certo? As suas lideranças, as pessoas que realmente querem uma construção de algo benéfico dentro da instituição, até apoiem, que cortem na carne mesmo. Agora, na minha opinião, você falar de impeachment porque teve corrupção dentro de um governo, então todo governo vai ter impeachment. A gente não termina os quatro anos de ninguém, né? Não termina os quatro anos de ninguém. Vamos fazer sempre o impeachment, vai ser igual ao Copa do Mundo. De quatro, quatro anos vai ter. Eu vejo isso, essa coisa de impeachment, eu vejo como golpismo. Agora, que eu acho que a operação Lava Jato tem que chegar realmente na punição de todos os responsáveis, tem que ser. Nós estamos hoje o quê? Mais da metade desse processo. Quais são os próximos passos, Rayan? Não se sabe, porque é muito... Você, veja, quando chegar ainda no Supremo, ainda vai ter tanto desdobramento, é muito difícil a gente visualizar alguma coisa nesse sentido. Alguém acredita em punição aqui? Eu acredito. A maioria das pessoas não acredita. Não tem dúvida que eu acredito. Agora, o que eu espero é que o Supremo Tribunal Federal não julgue de acordo com o nome que figura na capa do processo. Porque muitas coisas que têm acontecido na Lava Jato têm acontecido de acordo com o nome que figura na capa do processo. Rayan, acredita em punição? Sim, sempre devemos acreditar. Sobretudo em uma punição baseada na lei e principalmente na nossa Constituição. Nós não podemos desmoralizar ou desacreditar nas nossas instituições, porque senão o nosso país está perdido. Na verdade, o Estado brasileiro é muito maior do que a Petrobras, do que a Lava Jato. Nós temos um número ilimitado de instituições. É apenas uma empresa. Tudo bem, é a maior empresa nacional. Isso ocorreu também por falhas de gestão. Uma empresa que em gerência privada também é muito grande. Então, por falha dos seus investidores, de grandes investidores, de empresas que fazem auditoria e não só do governo. Até porque o presidente da República pode até indicar alguns membros dessa estatal. Agora, ele não está lá no dia a dia, no cotidiano, fiscalizando. Hoje nós temos quantas pessoas? Não há indiciados ainda? Indiciados? Já, já denunciados. Já são réus. São quantos? Nós estamos falando no universo de quantos? Parlamentares. Alguém tem essa ideia? Parlamentares tem, pelo menos assim, ainda está em fase de, porque aí é no Supremo, que é o Renan Calheiros, o mais conhecido, o Renan Calheiros, presidente do Senado, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, e tem um deputado do Paraná. Eu acho que talvez uns sete, oito já... Com mandato hoje. Com mandato hoje. Mas me parece que há indicações, pelo menos assim, tem surgido nomes de mais alguns políticos. E vai... Há novidades a serem expostas ainda, ou o quadro é esse? Eu acho que ainda pode ter. Eu acho que está muito cedo, tem muita novidade. Eu acho que ainda pode ter muita novidade. Eu acho, viu, Hamilton, que ainda haverá muita novidade, não só nessa operação. Eu acho que o Brasil caminha para outras operações aí. Isso, exatamente. Exatamente. Uma operação desencadeia a outra, é isso? Agora, por exemplo, uma coisa que eu acho que faz parte do debate, rapidinho, acho importante. A Polícia Federal nunca foi tão prestigiada nos últimos anos como está sendo hoje, acreditada na sociedade. E a Polícia Federal não pode jogar esse patrimônio no lixo quando, por exemplo, permite que os delegados que são presidentes desse inquérito, que conduz esse inquérito, tenha feito, como fez ano passado na campanha, está na página do Facebook, delegado da Polícia Federal, que faz parte dessas investigações, fizeram campanha aberta no Facebook em defesa da campanha do Aécio Neto. Do outro lado, atuais ministros do STF também fizeram campanha aberta para o PT. Não, não, não. Então, do lado do outro... Enquanto o ministro, não. Mais as portas de ser ministro, né? Não, mas aí não tem nada a ver. Um cidadão que pode, mas é outra história, estou falando, a quem está presidindo o inquérito não pode ter uma posição pública dessa forma. Senhores, nós temos um minuto e meio para terminar o programa e é de costume dar 20 segundos absolutamente livres e democráticos para cada um, se puserem o que achar necessário. Portanto, Rainha, 20 segundos, fique à vontade, por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade dada pelo programa A Verdade, representando aqui a OAB como membro da Comissão de Seus Constitucionais. Eu gostaria de dizer, para nós acreditarmos no nosso país, é preciso que principalmente os jovens e os operadores do direito, eles possam ter a força de vontade e a determinação para mudar o nosso país. Então, eu agradeço a todos a participação e foi muito prazeroso para mim. Deodato, por favor. Bom, foi mais uma vez um prazer grande estar participando aqui do programa A Verdade. Esse programa que já tem se consolidado como um grande fórum de debates sérios do nosso cotidiano, ainda mais na companheira desses ilustres companheiros advogados e professores aqui e dizer que acho que esse episódio que nós estamos vendo no Brasil, como tantos outros, ele vai servir para cada vez mais nós amadurecermos na sociedade, nós compreendermos o que está em disputa e saímos desse processo com as instituições mais fortalecidas para que a gente possa, de fato, combater duramente a corrupção pública e privada, pública e privada, porque a corrupção, ela não é unilateral, ela não está só no canto, só tem corrupção porque tem no mínimo dois elos aí, um corrupto e um corruptor. E a gente não tem outra forma de combater que não seja expondo e passando por esse período turbulento não. E que as nossas instituições realmente trabalhem firmemente, né, republicanamente para que a gente possa avançar cada vez mais. Filipe, por favor, 20 segundos. Agradeço o convite, a satisfação de estar lá dos meus colegas. Eu também acredito no Brasil, tá? Não vou fugir para Miami, tá certo? Vou continuar no Brasil defendendo o meu país. Olha a Malala lá. A Malala levou um tiro e está defendendo o Paquistão, né? Sim, isso. E dizer que a corrupção, ela não é intrínseca ao ser humano, tá certo? Eu acho que a educação, ela é fundamental para que a gente possa combater no dia a dia essas práticas corriqueiras do cidadão, desrespeitar as leis. Isso vai subindo, né, de uma prática a outra até chegar no Estado. E convidar as pessoas que queiram curtir a minha página no Facebook, o professor Felipe Braga, tá certo? Possam conhecê-la, tá bom? Emerson, 20 segundos. Bom, Hamilton, eu queria agradecer o convite. Nós que agradecemos. Parabéns, o programa Verdade realmente vem se destacando por grandes debates. E, acima de tudo, eu queria frisar para o telespectador que esse processo de crescimento passa por uma palavra, independência das instituições, autonomia. A Polícia Federal melhorou, como disse o Deodato. A Defensoria, o Ministério Público, o Poder Judiciário tem os seus desafios ainda. E eu acredito que nós estamos caminhando e, principalmente, as novas gerações são promissoras no que se refere a, principalmente, um novo pensamento em relação ao poder público. Muito obrigado. Aproveitar aqui também, já que você falou da sua página, convidar todos os ouvintes também para a nossa página, nosso Instagram, arroba Emerson Castelo Branco, nossa página no Facebook. Obrigado. Ai, Anderdato, Felipe, Emerson, imenso prazer em recebê-los. Agradeço, em nome da TV, estarem aqui com vocês. Agradeço também quem tuitou, a professora Núbia, o Adalberto, quem participou no Twitter, no telefone, no Facebook. Terça-feira que vem a gente está de novo com um debate sério, honesto, democrático para você. Grande abraço e até lá. Tchau. Tchau.